Filha da puta! O corno me viu como? Tem olho no cu, filha da puta! Arrombando! Ai, meu Deus! O que eu vou fazer aqui nessa porra? Vai! Isso não é um treino! Cala a boca senhora, vai! Vamos no seu cu! Ai, babei! Gente, olha, vocês tem o que pra mim. Preciso de alguma coisa. O senhor tem o que pra mim? Tem porra nenhuma, né?